Que bom encontrar você com a gente aqui no Repórter Cidadão, sábado é dia de histórias por aqui. E hoje nós vamos relembrar um personagem muito importante para a segurança pública da cidade. Afinal de contas, foram mais de 27 anos que o Bublitz atuou na polícia militar aqui em Pato Branco. Roberto Carlos Bublitz, este é o nome dele por completo, mas as pessoas conhecem mais pelo seu sobrenome Bublitz. Muitas histórias de um tempo diferente, de uma época em que a atuação da polícia militar também tinha lá as suas particularidades. E você vai saber tudo a partir de agora, eu convido você. Vamos lá! E a gente conversa agora com o Roberto Carlos Bublitz. O Bublitz, como mais as pessoas costumam a chamar e conhecem do seu tempo, inclusive de policial militar, um amigo da sociedade patobranquense e também da região. Bublitz, primeiramente obrigado por nos receber aqui na sua casa. Prazer. E dividir a sua história com a gente. Eu ainda não tinha contato com você, né? Porque no tempo das antigas, o senhor tinha uma relação muito boa com a TV Sul do Oeste, os meninos, inclusive, que estão conosco. O Preto está com a gente, que citou muito dessa sua participação conosco. Mas pra gente começar o programa, o Bublitz, quem é o Bublitz? Da onde você veio, Bublitz? Bom, o Bublitz é um cara simples, honesto, graças a Deus. E sou natural de Medianeira. E fixei em Pato Branco. E estamos aí até hoje. Como é que foi esse seu ingresso pra Polícia Militar? Bom, abri o concurso na PM de Paranaguá. Eu trabalhava na prefeitura em Salto do Lontra. Aí abri o concurso, fui arriscar lá em Paranaguá e dei sorte. Era muito difícil, diferente da época? Era difícil. Era difícil, a concorrência era grande. A dificuldade também era grande, porque o salário da PM não era tão... Dizeram assim, que não era tão alto. Mas era dificultoso. E como foi o seu interesse? Você já tinha esse anseio de ser policial? Sempre tive. Sempre porque eu tinha... Eu tenho dois tios meus que são um primo. São militares também, né? Então, acho que o sangue puxou um pouco. Com certeza. Foi mais ou menos quantos anos o senhor tinha na época? Ah, eu tinha. Foi em 84, né? Eu fiz o concurso. Eu saí do exército e fiquei um ano fora. E daí já fiz o concurso da PM em Paranaguá. 19, 20 anos. Isso. E aí veio para o Pato Branco. Aí fiquei... Não, eu fiz a formação minha foi na Praia de Leste, no nono batalhão. E fiquei três anos no litoral. Daí, como a minha família era daqui do sudoeste, surgiu uma vaga. E eu pedi transferência para cá, para ficar junto da minha família. Eu acho que quem está em casa deve imaginar, sim. Uma pessoa que nem o Bublitz, com 27 anos de corporação, deve imaginar. Deve ter passado por poucas e boas. Alguma ocorrência, o senhor lembra, assim, que deu medo? Que a coisa, como se diz no popular, enfeiou a Bublitz? Teve situações aí no trevo da patrolinha, com a cidade aí, onde sequestraram um empresário. E a gente recebeu, via rádio, que os elementos tinham furtado o carro do empresário e o empresário estava no porta-malto. Aí, no cruzamento ali do trevo da patrolinha, a minha viatura parou. Quando eu parei, assim, nós demos de cara com os caras. E os caras já puxaram das armas e começaram a desferir contra nós, a atirar contra nós. Só que a gente não tinha certeza que o empresário estava no porta-malto. Então, a gente teve cautela para não desferir um tiro ou cometer alguma injustiça com o empresário. A preocupação nossa é maior. Na sequência, já veio a informação que eles tinham abandonado o empresário perto de Vitorino. Certo. E daí, quando eles começaram a trocar tiros, nós devolvemos. Aí, o bicho pegou. Aí, eles foram pegos lá perto de Maiópolis. A gente fez um cerco grande com a policial valoriária e conseguimos prender eles. Não saiu ninguém ferido. Eles levaram sorte porque, se a gente tivesse certeza, antes do trevo, tinha dado ali no trevo mesmo. Mas, conseguimos efetuar a prisão de escara e tudo. Tem outra história também que o pessoal comenta de uma situação de suborno no Buglitz. O que foi essa? É, foi num... Nunca mais me esqueci essa ocorrência. Eu e o falecido D'Ambrosio, nós estávamos na Zona Sul e a central passou a informação para a gente que um veículo havia saído de um mercado em alta velocidade e foi em direção à Zona Sul. Quando eu saí do ponto que a gente estava, a gente deu de encontro com esse carro, mas não houve troca de tiro. A gente viu que tinha uma alavanca de ferreiro e a gente mandou o veículo parar, ele não parou. Aí a gente foi até uma altura na Avenida Tupi e os caras não pararam, não pararam. Daí mencionaram, fizeram movimento, na verdade, assim, de puxar a arma. E a gente deu dois tiros de advertência e acertou no pneu do carro. Eles pararam, pararam. Aí fomos fazer a abordagem, eram quatro elementos lá de Cascavel, que tinham entrado no mercado no sábado à noite. Ficaram a noite inteira e limparam o cofre, as caixas, tudo. Daí acordamos, não reagiram, nada. Aí, ó, havia uma caixa cheia de dinheiro. Naquela época seria 40, 50 mil reais. E os caras falaram para nós assim, ó, pode pegar o dinheiro e deixa nós ir embora. É de vocês, nós não queremos nada. Então, não, não, estava todo mundo preso. E na época, assim, tipo, 40, 50 mil reais era dinheiro. Arrumava a vida de vocês? Ixi, como arrumava? É, mas que nem aquela história. O que não é meu, não quero, né? Então, aí a gente efetuou a prisão. Depois de um tempo, eles começaram, de dentro do presídio de Cascavel, nos ameaçar. Aqui, a família e tudo. Olha isso. E você veja a dificuldade que o clima organizado tem hoje para, elas não se controlam, né, Jonas? Então, mas foi tudo certo. O senhor foi reconhecido por essa ação, né? Graças a Deus, a gente foi homenageado na Câmara dos Vereadores, eu e o falecido D'Ambrosa. E agradeço a todos que lembraram de mim naquela época, hoje ainda, que graças a Deus, que nem eu te falo. Tem uns que não gostam, né? E tem uns que gostam. Eu gostaria que o Boblitz contasse para a gente uma história, Boblitz, que você me contou antes de começar o programa. E essa, para quem acompanha a programação da TV Sudoeste, sabe que a gente tem essa proximidade com a Polícia Militar, graças a Deus. Tanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil, a Polícia Rodovelha Estadual, a Federal, enfim, as forças de segurança sempre nos tratam muito bem. A gente tem essa parceria. Mas nas antigas era um pouquinho mais diferente. Beto Rossardi teve uma história com o senhor aí, Boblitz. É, nós estávamos numa ocorrência de um elemento que estava cometendo arrombamento aqui na próxima do SESI. E nós fomos no mato, mas eu não vi. Era noite? Não, de dia. Aí, nós entramos no Matagal, ali no SESI, olhei um canavial, tinha um barranco enorme. E eu não vi que o Beto e o cenegrafista estavam juntos. Daí, quando eu pulei o barranco e o meu parceiro pulou, quando eu escutei o Beto descendo com câmera, com cenegrafista e tudo. Caíram no meio do canavial. Caíram no meio do canavial. Graças a Deus, não se machucou, mas foi complicado. E tinha o fugitivo que estava ali. Sim, sim. Nós estávamos em perseguição atrás dele. E eles estavam filmando. E o senhor ficou naquela. Deveu o Beto se recuperar? É, a gente só correu. Primeiro ele vê, se não tinha se machucado, para depois pegar o cara. Eita, Beto Rosário, não adianta, né? Mas dessas aí deve ter muitas, né? Ah, tem bastante. Uma pessoa, assim como o Boblitz, que tem uma história de vida profissional, que todos respeitam e gostam, tem algo para repartir com a gente em relação à vivência, do que a gente pode fazer para ser uma pessoa melhor. Qual seria o conceito do Boblitz? Bom, eu que eu falo para você, Jonas. Hoje, o ser humano tem que ser um pouco mais amigo, mais parceiro, honesto, principalmente, que nem dizem, a lei é para todos. Não é só para o pobre, para o rico. Então, assim, eu sempre tive isso na minha consciência, se era para aprender rico, ia aprender rico. Se era para aprender pobre, vamos aprender pobre. Errou, tem que arcar as consequências. E até que eu falo sempre, com honestidade, ser mais sincero, ser mais parceiro, né? Aí o mundo muda bastante. Obrigado pela parceria, obrigado por nos receber. Não sei se deu para ajudar um pouco. Deu, com certeza. Esse é o Roberto Carlos Boblitz, contando sua história com a gente, aqui no quadro da sua casa, dividindo um pouquinho, né? Tem tantas histórias para contar, mas a gente traz esse personagem muito conhecido e muito falado, inclusive. Porque quando começamos o quadro, Boblitz, as pessoas falaram, olha, o Boblitz vai dar uma boa história. E assim foi, com certeza. E a gente agradece pela sua companhia o quadro Na Sua Casa. Volta na semana que vem com mais histórias para contar aqui no Seu Sábado. Uma ótima tarde, um bom final de semana e a gente se encontra. Não adianta se sentar e imaginar, não. Nem importa como for. Não adianta se sentar e imaginar, não.